O que é a importância do projeto Pataforma Terratus para a educação e para a sociedade? A importância, na minha opinião, é criar valores humanos. O mundo está muito carente de pessoas com consciência do seu meio ambiente, um meio ambiente como um todo, que engloba as pessoas, que englobam os animais, que englobam a flora. Então, o mundo está carente de pessoas assim. E eu acho que o Pataforma Animal, ele vem justamente criar valores humanos nesse mundo tão seco e contundado que a gente cria. E o seu trabalho especificamente, o trabalho de resgate de animais que foram abandonados, jogados nas ruas. Qual é a importância disso para nós, pessoas humanas, para a sociedade, para a educação? É um trabalho, acima de tudo, de dar salvaguarda a esses animais que vivem à margem do mundo. Eles precisam de nós. Nós, como seres humanos, conscientes que somos, temos o dever, a obrigação moral de dar assistência a esses animais abandonados. Eles não têm como nos virarem sozinhos. E essa é a importância. E essa é a importância a partir do momento que a gente tira um animal da rua, a gente está evitando doenças, a gente está evitando atropelamentos, acidentes. E isso é muito importante, e importante ambientalmente, falando, é importante do ponto de vista da salubridade, né, das comunidades. Isso daí, e mais ainda, é uma questão humanitária, de amor, de piedade para com as outras criaturas. Nós temos a escrever. Você, pessoalmente, como que é a sua trajetória? Como isso começou? Isso começou há muito tempo atrás, desde os meus 12 anos, eu me entendi com a defesa dos animais e abrindo mão de muita coisa na minha vida em prol da causa. E eu acho que talvez avaliar se a gente está num caminho certo ou não. Eu acredito que sim. Acredito que esse é o caminho que a humanidade tem que seguir para traçar um novo ser humano, né, novas pessoas, mais conscientes. Porque, do contrário, o mundo vai entrar numa situação de conflito tamanha em que ninguém respeita ninguém, que não respeita os outros seres, que não respeita o meio ambiente. Acho que isso é muito importante. Obrigado por ter participado conosco. Obrigado.